Bom dia, bom dia, aqui é Serrinha, gente, fazendo entrega em Serrinha, olha aí, olha aí como é que a gente tem que trabalhar, olha, aí estão os produtos, olha como que está aqui, não tem jeito nem de mover nada, olha, está na feira, tudo congestionado, congestionamento geral, aí eles fecham aqui, como é que você vai passar com o carrinho de mercadoria aqui, olha, olha a dificuldade que nós temos aqui, não passa o carrinho, ele é alto, aí as barracas não deixam, aí nós estamos passando aqui nesse buraco, olha a avenida, aqui, nós estamos passando aqui, nessa gretinha aqui com o carrinho de mercadoria, olha lá, e a mercadoria está levando lá para baixo no final dessa avenida, olha a distância, bem longe, vamos para vocês verem que sacrifício que nós temos, e eles ainda fecham aqui, olha, ela fecha a entrada todinha da feira, porque você não tem condições nem de entrar com o carrinho de mão, olha, esse aqui é o problema, né, olha aí, olha que confusão isso aqui, é Serrinha, viu gente, Serrinha, tá, aí, a avenida, olha, toda hora transcongestiona, esse aqui é Serrinha, não, esse aqui é Serrinha, estamos aqui, ó, encostei aqui 5 horas da manhã para garantir esse lugar aqui, olha aí para você ver, olha aí, bom dia a todos.